O sorriso cura a alma, a alegria transforma o coração Vamos lá, Léo! Ficar triste não é bom! Cadê o sorriso? Samba, Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba, Lelê precisava, é de uma boa lampada Samba, Samba, Sambolelê, Samba, Samba, Sambolala Samba, Samba, Sambolelê, pisa na barra da saia Tem que ser educado, dizer por favor é obrigado O Léo já sabe, se não vai ficar complicado Samba, Samba, Sambolelê, Samba, Samba, Sambolala Samba, Samba, Sambolelê, pisa na barra da saia Criança bonita, é criança educada Vamos cantar com o Léo! Todo mundo! Tem que ser educado, dizer por favor é obrigado O Léo já sabe, se não vai ficar complicado Samba, Samba, Sambolelê, Samba, Sambolala Samba, Samba, Sambolelê, pisa na barra da saia Samba, Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba, Lelê precisava, é de uma boa lampada Samba, 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 Sambolelê, Samba, Samba, Sambolala Samba, Samba, Sambolelê, pisa na barra da saia Tem que ser educado, dizer por favor é obrigado O Léo já sabe, se não vai ficar complicado Samba, 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 Sambolelê, Samba, Samba, Sambolala Samba, Samba, Sambolelê, pisa na barra da saia Samba, 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 Sambolelê, Samba, Samba, Sambolala Samba, Samba, Sambolelê, pisa na barra da saia Com alegria, com alegria